Franza Teixeira Leite nasceu em 1850, filha de uma família de cafeicultores riquíssimos. A morte prematura dos pais dela fez com que ela e a irmã herdássemos uma fortuna surreal, equivalente a 5% do PIB do café do Brasil. A irmã morre, ela herda a outra metade, passando a investir não em terras e produtos, mas em capital financeiro. Ela comprou ações de tudo que era negócio que parecia promissor no Brasil e em 17 outros países da Europa. Foi a primeira mulher brasileira a investir na bolsa e multiplicou sua fortuna inúmeras vezes. Nesse meio tempo, ela viveu um romance impossível com o herói abolicionista Joaquim Nabuco, mas os tios escravocratas proibiram o casamento. Só que ela já tinha concedido a própria mão a Joaquim Nabuco sem consultar ninguém. Ela retornou para o Brasil e passou o resto dos seus dias em Copacabana. Sem herdeiros, deixou toda aquela dinheirama pra obra de caridade da sua terra natal de vassoura.